São José dos Campos, Santa Rita do Sapucaí, isso aí, então, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Primeiro dia aí do evento que a Mouser traz dos seus parceiros. Então, o evento online Mouser, desenvolvendo grandes ideias. Então, hoje nós começamos esse evento. Vocês aí já vão assistir a palestra, a apresentação da Analog Device, para abrir o evento. Lembrando que o evento acontece a semana toda, tá? Então, no final aqui da apresentação, eu vou deixar alguns links para vocês, para que vocês acompanhem também, podcast e artigos, que em parceria com o Newton Sebraga, tá? Então, além do webinar de hoje, nós teremos mais conteúdos durante a semana, tá? Então, vai ser um evento muito bacana aí, que a Mouser está trazendo aí seus parceiros para falar aí sobre desenvolvimento de projetos, tá? Então, algo aí bem interessante para a nossa área, desenvolvimento de produto. E aí vamos ver, né, as soluções interessantes aí para que a gente possa integrar nos nossos projetos. Deixa eu só ver se a galera está ouvindo bem. Isso aí, vamos lá, pessoal. Temos o pessoal de Santa Rita do Sapucaí. Olha lá, Jefferson da BPM, tá aí. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós temos aí a palestra da Analog Device. O Juliano veio aqui apresentar para a gente, apresentar o portfólio de sensores de vibração e seus critérios de seleção para monitoramento de máquinas, combinando as soluções para medição de qualidade de energia e outras aplicações metrológicas. Então, bem interessante o assunto que o Juliano está trazendo para a gente hoje. Então, o Juliano vai trazer esse webinar aí para mostrar como a Analog Device pode nos ajudar em projetos no contexto da indústria 4.0. Então, assunto bem atual aí. E a Analog Device, um portfólio bem amplo, com certeza vai conseguir nos ajudar aí nas nossas soluções aí no mercado brasileiro, né? Então, o Juliano é engenheiro de aplicações e ele é graduado em engenharia elétrica pela Universidade do Paraná, né? E tem uma experiência vasta aí em hardware e firma. Então, o Juliano, com certeza, vai trazer um conteúdo bacana. E ele já está aí há cinco anos provendo aí suporte técnico às empresas na América do Sul para o portfólio da Analog Device. Então, é isso aí, pessoal. Vamos convidar aí à sala o Juliano. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Fábio. Tudo bom? Boa tarde a todos. Isso aí, Juliano. A gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade e trazer esse conteúdo abrindo o evento. Fique à vontade aí para apresentar. A gente vai selecionando aqui as perguntas e, ao final, a gente passa aí as perguntas dos participantes aqui para que você possa dar o suporte além do conteúdo que você vai apresentar. Tá joia? Legal. Bom, a ideia de hoje, então, é nós trazermos aqui as soluções da Analog Devices que são únicas no mercado, né? A gente está apresentando aqui o portfólio para a aplicação de IoT industrial, mas é um portfólio exclusivo da Analog Devices. Não existem outros fornecedores hoje no mercado que tenham essas soluções. Então, é o nosso diferencial e focado para o mercado diferencial também. A BPM é representante da Analog Devices no Brasil e eu sou engenheiro de aplicações aí dedicado da linha. Tenho uma experiência aí de cinco anos com o pessoal da Analog Devices, né? Apesar de que essas aplicações são mais recentes, né? Então, assim, dentro da nossa apresentação, a gente vai falar de algumas siglas. Uma delas é o CBM, que é o Condition Based Monitoring, monitoramento baseado em condições, né? O que é, o que monitorar e como selecionar o dispositivo e sistema para fazer isso. Basicamente, a gente vai abordar dentro disso por que utilizar os menos, que são os acelerômetros, e quais são as especificações mais críticas e as escolhas que têm que ser feitas quando selecionar um dispositivo dessa linha de tecnologia, né? Uma visão do portfólio e os recursos que estão disponíveis aí hoje para o desenvolvimento. Um pouco depois disso, a gente vai falar de medição de energia. É uma aplicação vasta, né? Tem diversos mercados que precisam de medição de energia, mas nós estamos focando para indústria 4.0 e algumas aplicações aonde você precisa de um medidor que tenha uma especificação garantida, né? A ideia é mostrar um pouco do nosso portfólio de linhas gerais, falar um pouco da tecnologia do M-Share, que é o ADE9153A. O que ele é e o que ele traz de benefício é o ADE9000, que é um front-end de medição de energia polifásico e hoje ele é o líder da indústria na proposta. E aí a gente vai mostrar também os recursos disponíveis. Eu vou conversar um pouquinho, vou mostrar algumas soluções para gerenciamento de bateria e conexão, conectividade, né? Então, um item de destaque da nossa linha, apenas um item e o que é o Smart Mesh, né? É uma rede Mesh da Analo Devices. Basicamente, o que você precisa, né? De hoje na apresentação. A gente sabe que a maioria das pessoas durante as conferências aí está fazendo outro tipo de trabalho, mandando e-mails. O meu foco aqui hoje é tentar trazer a atenção de vocês para a apresentação, para que vocês conheçam um pouco do que é o monitoramento de condição de máquina, né? E como trabalhar nisso. Então, basicamente, fazendo aqui a introdução, né? Selecionando o dispositivo correto, né? Para a sua aplicação. Então, isso é uma prática do mercado que já existe no mercado há muito tempo, mas da forma como é feita hoje é uma nova tendência. Então, essa análise preditiva, ela está no mercado há muitos anos. Tem empresas que têm 25 anos, tem empresas que têm 20 anos de experiência no mercado fazendo isso, né? Só que a forma de ser feita isso era por coleta de dados manual. Então, essa coleta de dados manual, ela é feita por profissionais que vão ao local, fazem a coleta do dado, utilizando um sensor, e eles fazem isso por contato com a máquina, né? Então, o que acontece? O problema é deslocamento do time, o problema é a confiabilidade do dado, porque ele não vai ser estreito sempre do mesmo ponto da máquina, e aí você pode ter dificuldades, né? De interpretação de dados, deslocamento de equipe, tem custos envolvidos, e é uma forma antiga, né? Mas essas... Isso é só a coleta de dados, né? A inteligência por trás é outra questão importante também. Então, o que acontece? A Nalu Devices interessou isso como CBN, né? E a gente está trabalhando com diversas considerações, né? Uma delas que isso não é uma solução de um único sensor, né? Existem vários sensores para fazer isso, né? E quanto mais preciso, mais completa a sua solução tem que ser. E o que acontece é que esses ativos que são monitorados, eles são ativos caros. Normalmente, quando você faz esse tipo de monitoramento, você está olhando para ativos que não podem parar, que se eles param, a planta fica baixa, você tem um tempo de manutenção muito alto e severos prejuízos, né? Além do que, se o defeito for detectado muito em cima da hora, o custo de manutenção é muito alto. Então, a gente está trazendo a integração da tecnologia com a rede e monitoramento em tempo real. O que acontece, né? O que é o problema hoje? O problema é o que você quer monitorar, né? Então, a ideia é reduzir o custo da planta de manutenção de acordo com o tempo que ela envelhece, né? E a capacidade dela também, né? Então, esses equipamentos são caros, eles são críticos, os reparos deles são caros também e vão ser mais baratos e descobertos com antecedência, né? Esses monitoramentos aí, eles exigem técnicos, né? Para fazer os diagnósticos, hoje, atualmente, né? E o que acontece? As CILs, as normas, elas estão começando a drivar essas adoções de monitoramento preditivo com antecedência, né? Então, o que acontece? Isso vai se tornar, ao longo do tempo, uma norma. Então, o que acontece? As soluções inteligentes, elas vão reduzir os custos, vão diminuir o tempo de planta baixa, vai reduzir a necessidade de muitas pessoas que têm conhecimento da causa para fazer esse tipo de manutenção. Por quê? Porque você não vai precisar de várias pessoas para fazer uma coisa, você vai ter uma plataforma integrada. Então, isso reduz o custo também. Os monitoramentos, sistemas de monitoramento contínuo vão ter esse custo também reduzido, né? Por causa que a nossa ideia é fornecer soluções que trazem benefícios nesse sentido. e a gente vai ter aí a parte de condição econômica, né? Que vai proporcionar à empresa, à indústria, direcionar os gastos delas para outros tipos de aplicações, outros tipos de investimentos, né? Então, assim, isso é uma solução que precisa também de, além de coleta de dados, que é uma coisa crítica e complicada, a inteligência, né? Então, o que acontece? Dentro disso, a gente tem o monitoramento baseado em condições e a manutenção preditiva. São duas coisas diferentes, né? Se é verdade ou falso, né? Análise de condições das máquinas utiliza a manutenção preditiva para saber a saúde de um ativo. Isso é falso, porque a manutenção preditiva utiliza o CBM, a manutenção preditiva pega os dados que são coletados e utiliza a inteligência artificial para processar esses dados e gerar os alarmes. Então, por que ele importa? Então, manutenção preditiva vai reduzir o tempo da planta baixa, controle de qualidade, né? Dos produtos, né? Uma máquina estragada gera produtos com efeito. A longevidade do teu ativo, maior tempo de vida e saúde, né? A segurança, desculpe. A segurança é uma coisa importante porque vocês têm um ativo que se parar de funcionar ou apresentar algum defeito envolver vidas humanas, isso é muito importante que você saiba que ele vai apresentar um defeito com muita antecedência. Então, assim, o que a gente está tentando medir? Falhas de motor, né? Então, são rolamentos, basicamente, principalmente rolamentos, mas existem outras coisas que são desbalanceamento, a parte de desalinhamento, os afrouxamentos mecânicos, né? Então, ao longo do tempo a máquina vibra, ela vai apresentar afrouxamentos e a parte de fixação dela. Então, tudo isso pode ser monitorado além de irregularidades na carga, né? Então, você consegue, através da medição de vibração, saber se a carga está apresentando algum tipo de irregularidade, trazendo alguma regularidade à operação desse motor, né? O que acontece? Existem muitas formas de fazer isso, né? Então, análise por campo magnético, análise por tensão e corrente, análise da parte de lubrificação, fluidos, temperatura, acústica e vibração, né? Então, hoje, todas essas grandezas, elas têm que ser levadas em consideração no dimensionamento de um sistema desses, né? O que acontece é que 90%, mais de 90% dos equipamentos que têm rotação na indústria são constituídos de rolamentos, né? E desse, desse percentual, 41% estão relacionados a esse problema, né? Dos rolamentos. Então, assim, existem outras falhas, sim, mas você necessariamente monitorar o rolamento é uma demanda, né? Isso não tem como discutir. E aí entra a parte técnica, né? Essa é uma parte importante, né? Então, onde estão as falhas do rolamento? As falhas do rolamento, elas se apresentam em diversas componentes na frequência e com diversas amplitudes, né? Então, a performance do sensor vai variar da onde você vai estar monitorando. Então, se você monitora as altas frequências, você vai ter componentes de baixa magnitude que podem se confundir com o ruído, né? Então, isso demanda que o sensor tenha um baixo ruído e ao mesmo tempo uma capacidade de leitura em altas frequências e mais distante da falha você está nesse momento. Conforme você caminha na frequência, você vai ter uma amplitude maior, a performance do sensor ainda tem que ser alta, mas essas componentes começam a se destacar, né? E você vai caminhando até em direção à falha, que é a frequência natural de vibração do teu motor e conforme essas falhas vão ocorrendo, as amplitudes vão aumentando, a performance do sensor pode ser menor, né? Mas aí o problema do momento que você vai descobrir onde está a falha, né? Até que você chega lá na fundamental. E o que acontece? A amplitude sobe bastante porque essas componentes elas são primárias, né? E aí o fundo de escala, apesar da performance ser mais baixa, o fundo de escala do seu acelerômetro tem que ser alta, porque senão você vai perder leitura dessas componentes também. Então, o que que acontece? A gente quer monitorar esses rolamentos, a gente precisa de uma banda de acelerômetro que seja satisfatória e um ruído baixo, né? Então, aqui tem os estágios, né? Tem uma bolinha ali no canto esquerdo que é um rolamento e uma fissura, né? Então, no falho 1, no estágio, primeiro estágio, você tem a presença dessas componentes nas altas frequências, muito maior que é 5 kHz, as amplitudes são baixas. À medida que a falha começa a aumentar, a rachadura começa a aumentar, isso começa a espalhar na frequência, modular na frequência, você também vai precisar do sensor ainda com performance, e aí você vai espalhando isso na frequência até o momento que você chega na falha, né? Então, é muito importante ter essa ciência e a demanda do teu sistema, né? O que que acontece? hoje, atualmente, qual é o sensor que é mais comumente utilizado na indústria para detectar falhas do motor com antecedência? O pessoal vai dizer piezo, não, o piezo hoje não, ele perdeu espaço para os menos, porque os menos tem uma integração muito grande dentro deles, peso e capacidade de leitura também, Então, os acelerômetros hoje são os elementos mais utilizados no mercado. Então, o que acontece? A dificuldade é feita pela classe da máquina, né? E o tipo da máquina, então, assim, o que é mais fácil, né? São ventiladores, motores, geradores, e aí, ao mesmo tempo que você vai para compressores, bombas, engrenagens, turbinas, e assim por diante, a dificuldade vai aumentando a tua necessidade de ter soluções mais integradas é iminente, você vai precisar não só de um acelerômetro, mas também de algumas, por exemplo, o monitoramento da energia elétrica, dos harmônicos, enfim, né? Para complementar esses dados, então, conforme o ativo que você quer monitorar, a dificuldade é maior, e aqui, uma tabela que mostra os requisitos, né? De banda, densidade de ruído, range dinâmico, ou seja, o fundo de escala e a resolução, né? Desses acelerômetros de acordo com o defeito, né? Então, sem desbalanceamento, desalinhamento, os rolamentos e as engrenagens, né? O que acontece? Uma tabela aqui, só para ter ideia, existem alguns acelerômetros aí no mercado que estão competindo com a Nalo Devices, eles têm aí, o que é importante dessa tabela, né? o dado de fundo de escala, então, o G-range, a ressonância e a banda e a densidade de ruído, né? Importante também saber que ressonância e banda, elas estão ligadas, mas não quer dizer que se, por exemplo, a tua ressonância for 7 kHz, você vai ter lá 3,5 kHz de banda, não é a metade, não se aplica, porque o acelerômetro, ele é constituído de diversos componentes dentro dele, no final, a resposta em frequência é do componente, não só dos filtros que tem lá dentro, é a parte mecânica dele também, então, fator Q, né? Então, isso é importante, estar sempre olhando na banda e não a ressonância, porque algumas vezes a tua banda pode ser bem mais baixa do que a frequência de ressonância. E a sensitividade entre eixos, que apesar do item ter, por exemplo, um eixo só, se uma vibração no eixo perpendicular é causada, pode gerar uma leitura, né? Então, o quanto isso tem em respostas. Baseado nessa tabela, tem um quiz aqui que ele pergunta qual é o melhor sensor, né? Então, ruído e banda é os principais fatores, né? E se você analisar, existem soluções com uma banda um pouco mais baixa e os ruídos menores, mais ruídos que estão dentro dos níveis aceitáveis e uma banda maior. Então, esse sensor é o mais recomendado para você pegar a falha no começo, né? Tudo bem, falando um pouco de opções, né? Então, o piezo, o menos, o microfone, né? Então, hoje, a gente não desconsidera que as soluções têm que trabalhar separados, né? Você tem que escolher uma ou outra. Tem clientes que vão usar todas as quatro e tem clientes que vão utilizar apenas uma. A solução hoje mais integrada, né? Que pega a maior banda, que tem uma resposta em baixas frequências e que tem um nível de ruído aceitável, aumenta a bateria, o tempo de vida de bateria porque o consumo é mais baixo e tem uma coisa importante que se chama autoteste, né? Então, todos os acelerômetros da NauDevices têm o autoteste, você pode rodar e saber se o acelerômetro está ok. Isso é importante, muito importante, né? Evita deslocamento de pessoal para saber se o sensor está medindo corretamente. Então, é uma solução bem integrada, né? As soluções mais enxutas hoje, elas utilizam acelerômetros. Eles estão em uma faixa de preço comparado aos pesos bem competitiva, né? E eles conseguem ler altas frequências, então isso é importante. E somente os sensores da NauDevice têm essa capacidade. Falando um pouquinho mais dessa ideia, é o tamanho, né? O tamanho e peso, né? Então, os acelerômetros são menores, eles têm menos peso, eles têm capacidade de suportar ambientes industriais, né? Então, o encapsulamento, a interface, a integração dele, que eu digo integração, por exemplo, se ele for uma parte digital, a parte de acoplamento mecânico e a tolerância do ambiente, então o acelerômetro é completo, né? Os microfones têm esse problema de tolerância do ambiente, onde que, além deles não terem, você consegue só monitorar uma dimensão, né? E ele é sem contato, né? Então, dificulta um pouco a instalação também. Normalmente, o pessoal usa como uma solução complementar. Algumas vantagens dos microfones, dos acelerômetros em relação aos microfones é a robustez, a encapsulamento, a interface, a integração dele, a resposta em baixa frequência e a parte de autoteste, né? Então, isso é importante, soluções que são robustas e precisam de confiabilidade. Esse gráfico aqui mostra um pouco do que é o cenário. Hoje, ele tem uma curva exponencial da vida de uma máquina. É importante saber que ninguém vai estar querendo monitorar uma máquina quando ela está nova, quando ela está coberta por garantia ou após um tempo depois disso. Mas a curva é muito lenta nesse momento, mas a partir do momento que as pessoas começam a monitorar, a curva é uma exponencial. E aí, as falhas podem ocorrer muito rápido, né? Então, escalar o custo e o risco é muito importante nesse momento para saber aonde você quer detectar a sua falha, né? Quanto mais tarde, pior. Como funciona um acelerômetro? Então, ele é um dispositivo mecânico, dentro dele tem essa massa de prova, ela vibra, ela gera diferença de potencial nos transdutores e isso é uma solução extremamente pequena, né? A gente está falando de micrometros, nanometros dentro do encapsulamento. Então, ela é sensível, né? E ela gera essa pequena diferença de potencial que é analisado dentro do componente, né? Por que eu falo isso? A gente está medindo componentes em frequência, né? E quanto maior a frequência de medição que você quer observar os componentes, né? mais deslocamento dessa massa você vai ter. A gente está monitorando saúde de máquina, então, o que acontece? As famílias que a gente recomenda da Nalo Devices para média e alta frequência é a família ADC-L35X e ADC-L100X. Eles são bem posicionados, né? E o que é que a gente olha ali? Baixo ruído, a frequência de operação e o fundo de escala. Por que o fundo de escala? Eu bato bastante nessa tecla, né? Dentro do acelerômetro, aquela parte mecânica, ela tem um deslocamento que é proporcional ao quadrado da frequência. Então, quanto mais alta fundamental que você está monitorando, maior a necessidade de gravidade. Então, o que acontece? Com a aceleração sendo proporcional ao quadrado da frequência, você está monitorando 100 Hz, o deslocamento de 1 micrometro dessa massa gera 0,4 G. Mas, quando você vai para 1 kHz, o deslocamento dessa massa vai ser 40 G. Então, você não quer perder a leitura disso, nem na fundamental. Muitas das aplicações necessitam que você leia toda a resposta, né? Então, isso é importante, ter um fundo de escala confiável, né? Um nível de ruído aceitável. O que a gente tem no portfólio hoje, né? Rapidamente, posicionando para a aplicação, os sensores primários é a família 100X, né? Eles vão aí até 24 kHz de banda, né? São eixo único, né? São saídas analógicas. Esses sensores precisam de condicionamento de sinal, conversores ADC, precisam de amplificadores operacionais, você precisa condicionar isso para jogar no seu sistema, na sua leitura, né? Aí, depois vem a família do 354, ele tem uma banda um pouco menor, ele tem umas versões digitais e analógicas, e aí vai descendo para outros tipos de aplicação, que é o desbalanceamento, o desalinhamento, e a gente tem soluções para isso também, quando você quer ter uma solução muito barata e que olha pontos que não são tão cruciais, assim, né? Aí vem ali o ADCMXL3021. O ADCMXL3021 é uma solução completa. Então, quando você compra um acelerômetro, você não tem nada a não ser um circuito integrado. E você precisa colocar isso numa PCB, você precisa colocar essa PCB dentro de uma mecânica e parafusar ou colocar com um imã essa mecânica no motor. Então, o que acontece? Isso gera um tempo de desenvolvimento. E tem clientes que têm interesse em ter esse produto já pronto. Então, esse é um produto pronto. Ele tem um processador, ele tem um DSP dentro dele, ele tem uma mecânica, ele é três eixos, dentro dele tem três ADXLs 1002 para monitorar os três eixos. temos uma versão com um eixo também, ele tem um condicionamento de sinal e ele tem um DSP lá dentro que faz FFT também. E ele já está pronto para ser utilizado. E a versão do Adiso 6228, que é uma solução interessante no sentido de que ele traz toda a parte de condicionamento de sinal, mas ele não traz encapsulamento. Então, você precisa fazer ainda o teu encapsulamento, a tua mecânica para acomodar ele. Então, a gente tem vários tipos de soluções para vários mercados. o que existe hoje, principal, esse kit aqui é bem interessante porque ele tem uma interface EPE, ele tem a PCB ideal, com a espessura ideal e com o acoplamento ideal para ser testado o acelerômetro e junto esse cubo. São dois kits diferentes. Esse cubo é para colocar essa placa, mas por que isso? A ideia é validar a tua plataforma de testes, é validar o teu shaker. Você precisa validar o teu shaker, saber se ele está ok e com isso aqui está tudo testado, está tudo garantido que você vai ter a resposta e ele é compatível com a saída do piezo. Então, isso é um kit bem interessante e a gente consegue dar alguns, alguma revisão nessa parte mecânica também no momento que você vai fazer isso numa estrutura. Então, isso é bem interessante. Esses dois kits são disponíveis, aí você pode fazer a aquisição deles na Mouser, eles estão lá. E a gente tem alguns kits um pouquinho diferenciados aí que a gente interessa por demanda pontual, que são os kits wireless e dentro deles tem o Smart Mesh para ser testado a solução mais abrangentemente. Todos eles têm a resposta em frequência documentada e pode ser atingido. É muito importante que seja validado a tua plataforma de testes também. E a gente tem algumas soluções que são com fio, então elas trabalham com maior integração e comunicações industriais também. Então, isso é interessante dependendo da aplicação. Partindo agora para a parte de medição de energia. Isso é importante também para esse mercado. A gente quer analisar a condição do equipamento que está alimentado na rede elétrica e ele vai espalhar harmônico, ele vai espalhar ruído. Isso você quer ler também. E ao mesmo tempo aproveitando esse gancho aqui, a gente quer mostrar que esses produtos podem ser usados para outras aplicações de IoT e IoT industrial. Então, a Analo Devices já vem nesse mercado há muitos anos, ela está habilitando novos mercados, aplicações domésticas, iluminação pública, indústria e outras diversas aplicações. esses produtos da Analo Devices são focados para aplicações diferentes dentro desse universo. A tradição da Analo Devices é de longa data, a gente tem a parte de tecnologia, assim a Analo Devices fez, ela distribuiu a tecnologia dela em produtos que são monofásicos e produtos que são polifásicos e ainda assim a gente divide o polifásico em tipos de sensor. Ah, mas por quê? Porque o sensor pode ser um sensor isolado ou ele pode ser um sensor luchante. E o que acontece? Numa rede polifásica você não pode ter um terra comum, senão você vai explodir o teu medidor. Então, a Analo Devices separou os produtos. O que é necessário saber disso? As especificações críticas são numeradas de acordo com a topologia e dentro disso, nos próximos slides eu vou detalhar nosso portfólio e vou dar ênfase para o ADE9000 e o ADE9153A. O nosso portfólio é bastante diversificado, a gente hoje trabalha com diversas soluções para diversas necessidades diferentes de mercado. O que acontece? Por que não fazer um sistema com conversor ADC, com transformador de corrente direto ligado nele? Isso demanda tempo, conhecimento, expertise. E muitos clientes, inclusive os fabricantes de medidores de tarifação utilizam esses front-ends também. Por quê? Porque eles trazem integração, eles trazem confiabilidade e os sistemas de maior confiabilidade precisam disso também. Então, não é exclusividade de outras aplicações, o mercado de tarifação também utiliza esses front-ends, mundialmente falando. E a gente aqui tem essa gama de produtos diversificado, como eu mencionei, no polifásico, o ADE9000 ali em cima, ele está trabalhando com sensores isolados, transformadores de corrente, embaixo a solução com chantes para o polifásico e mais abaixo ali o monofásico, o M-Share. E aquela, esse círculo que tem em volta do front-end com o sensor quer dizer que existe uma interação entre o front-end e o sensor. Vou detalhar um pouquinho mais à frente. Como selecionar um componente? Então, estão os passos aí, né? A parte é monofásico, polifásico, frequência fundamental, sensor que você vai utilizar. E o sensor é importante porque sensores magnéticos são mais suscetíveis a campos magnéticos, ou seja, eles podem ser sofrer fraudes e os chantes, não, eles são um pouco mais resistentes a isso, né? A parte de precisão e as medições que você precisa fazer, né? Então, dentro disso, a gente vai selecionando o componente que mais se encaixa. As aplicações, né? Então, a tarifação, os data centers, monitoramento de equipamentos, no geral, as renováveis, as estações de carga de veículos elétricos e saúde de máquina e as aplicações aí de consumidor, né? Monitoramento de cargas, no geral, né? Tem alguns itens ali que estão mostrados, 786, 7953, como que, só para vocês terem conhecimento, que existem outras soluções que não ADE-9153A. Mas aí a gente cai em soluções que são padrão de mercado aí, né? E a gente tem a proposta de diferencial com o ADE-9153A. Então, assim, o nosso foco hoje está nessas duas, nessas duas famílias circuladas, né? Que é a família de medidor isolado, né? Para chantes e a parte de qualidade de energia e o M-Share, né? Hoje a gente está embarcando muitos CIs dessa linha, né? Então, vem crescendo muito, é o mais atual que a gente tem hoje. Então, o que é o M-Share? Eu vou explicar o que significa esse acrônimo e o que é esse produto. As aplicações deles é iluminação pública, alguns tipos de prevenção de falha em máquina, algumas aplicações de data center e a aplicação geral aí de medição de mercado, né? Os smart plugs é um exemplo, mas tem outros tipos de medição que pode ser feita em domicílio ou em empresas, né? O principal ponto aqui é a calibração. Então, todo medidor, qualquer um, feito com qualquer front-end, qualquer fabricante, tem que ser calibrado se ele tiver uma necessidade de especificação. Então, a partir do momento que você colocou que o seu medidor tem um erro na sua especificação do produto, você vai ter que calibrar ele. Vai ter que garantir que cada medidor esteja dentro da especificação. Então, você precisa de equipamento. Um equipamento, dez equipamentos ou mil equipamentos, dependendo da sua demanda de produção. Esses equipamentos, eles têm que estar ligados numa rede elétrica que não pode estar com um LED driver, que não pode estar com nenhum tipo de ruído lá, porque senão você vai calibrar ruído no teu equipamento. Tem que ser uma rede elétrica separada. Aí você começa a pensar a nível de produção, o transtorno que isso causa, né? E a nível também de equipamentos que você precisa e pessoal treinado que você precisa para fazer isso e aonde você vai fazer isso. O EmSure, ele faz isso para você. Então, ele tem a parte de front-end com sensor integrados e ele faz a calibração do medidor dentro de uma especificação que você determina por comunicação. Então, é muito interessante isso. Você elimina um processo grande dentro da tua manufatura. E isso é bom. Isso é muito bom. Principalmente para quem está focado aí não em aplicações de tarifação, porque a calibração e a aplicação de tarifação é obrigatório, mas para outras aplicações que não estão envolvendo diretamente a tradicional de tarifação. Esse aqui é um exemplo dos equipamentos, das mesas de calibração que são necessárias. Isso vai depender muito do cliente. Pode ser, às vezes, que com uma fonte só o cliente já resolva o problema dele, mas ele vai ter que calibrar, às vezes, medidor por medidor ou lotes de medidores por lotes de medidores. Ele vai ter sempre isso no processo dele. Tempo de produção, o custo e trabalho envolvido é alto. E a nossa proposta é trabalhar com o sistema de malha fechada. Então, assim, esse é um diagrama em blocos da parte do sensor. Ele faz a interação com injeção de sinal dentro da cadeia que tem o sensor, o front-end, e as trilhas de PCB, aquele famoso cross-talk, tudo isso é levado em consideração para fazer essa calibração. e isso vai eliminar um monte de gasto que existe na produção. Como que funciona? Ele injeta um sinal no sistema, um sinal conhecido dele, e ele injeta esse sinal, ele faz a leitura do sinal, e ele vai adequando o coeficiente até ler o sinal que ele injetou. Então, isso proporciona que o sistema te dê como saída um parâmetro constante de conversão e uma estimativa de certeza desse erro. Então, você tem esses dois dados para saber o quanto precisa estar o teu medidor. Isso é bem legal, isso é bem único. Uma coisa importante antes de... Vou deixar essa tela aqui para o pessoal dar uma olhada no que ele mede, no que ele faz. É muito importante saber que o teu medidor vai estragar em campo alguma hora. Vai dar uma descarga eletromagnética, vai ter umidade, vai ter defeitos gerais, e esses medidores, vamos dizer que você tem lá 300 medidores numa região, 400 na outra, mil na outra, e você precisa da manutenção desses medidores. Você vai ter uma equipe que você vai ter que deslocar essa equipe, pegar medidores por amostragem, e se um deles tiver com problema, você troca todos. O custo disso é gigante. Com essa solução e o coeficiente de calibração que você tem, que ele pode estar gravado numa EEPROM, dependendo da tua aplicação ou não, você pode saber se o medidor está com um defeito, e qual medidor está com um defeito, e para onde deslocar tua equipe. Então, é uma cadeia gigantesca dentro da empresa que gera economia. É uma coisa bem interessante. E na parte de qualidade de energia, ele tem algumas medidas básicas, e você, através das leituras de RMS, porque assim, ele tem um DSP dentro dele, mas é um DSP pequenininho, ele é um monofásico, então você consegue fazer um buffer de forma de onda, você consegue ver oscilação de tensão, gerar interrupções, e saber se existe um problema que está acontecendo dentro de uma rede monofásica, então ele te dá alguma habilidade de verificar problemas na rede também. Então, isso é bem legal. Sobre a tensão, ele consegue medir, então é uma solução que aí traz um benefício também nesse sentido. A parte de material que a gente tem disponível para desenvolvimento hoje é um kit Arduino, e ele é único, ele está disponível na Mouser, tem os códigos, as funções básicas para você desenvolver a sua aplicação, nós não damos nada pronto, cada cliente vai criar o seu diferencial dentro disso, e esse é o importante, se toda solução fosse igual, não teria diferencial, e a gente tem suporte com a comunidade, com o homepage, comigo, e a gente consegue atender os clientes com suas dúvidas de projetos, seleção de componentes e tudo mais. Em relação ao ADE9000, esse é um produto que é polifásico, ele é focado para a qualidade de energia, então tudo que você quer monitorar qualidade de energia, esse, em sistemas polifásicos, esse é o que a gente hoje recomenda, então você pode ver nesse gráfico aqui os principais fontes de foco na análise de qualidade de energia, então a gente está falando de oscilação de tensão, harmônicos, a parte de troca de banco de capacitores, a interação com a carga, os ruídos eletromagnéticos, esse front-end já tem tudo implementado para fazer essas leituras e ele habilita a implementação de várias normas que são mundiais, então isso é muito bom, isso economiza muito tempo de desenvolvimento e complexidade também. É um pouquinho diferente você falar de analisar a energia com os membros, os acerômetros, você está buscando outro tipo de dado, um dado complementar, então isso é importante mencionar que é uma análise diferenciada, você não está fazendo a mesma coisa que monitorar, por exemplo, o rolamento, você está monitorando os distúrbios elétricos que aquele equipamento causa na rede, através disso você consegue ter leituras de qualidade. Esse aqui então são algumas das leituras que ele faz, ele tem uma speed de alta velocidade para você poder ler esses dados com performance, ele tem um SNR único no mercado, isso melhora a dificuldade de calibração porque sim, esse produto também tem que ser calibrado e qualquer medidor prolifásico tem que ser calibrado também, então assim, é um produto bem completo, ele tem aí todas as leituras que você precisa para diversas implementações, para diversas aplicações também, ele possibilita leitura em diversos tipos de topologia de polifásico também, então estrela, delta, ele funciona, ele tem alguns outros não padrão, aí também se consegue fazer a implementação, isso é importante mencionar, e uma aplicação que a gente vê crescer no mundo é a parte de análise na solar, para conexão com o grid, então o pessoal usa isso bastante, mas daqui eu posso fazer uma analogia, por exemplo, para transformadores e outros tipos de aplicação que a gente tem hoje em motores. O que a gente tem hoje? Por isso ser uma solução complexa de diversos mercados, a gente tem dois kits, um kit bem integrado que é o Arduino e um kit mais completo, que apresenta um nível de capacidade de análise do CI muito maior, então a gente tem as duas versões, essas duas versões também estão disponíveis na Maza para aquisição, aí o pessoal pode fazer a compra. Aí finalmente, agora, um pouco do que é as aplicações da IoT, é uma realidade hoje que é a gerença de bateria e conexão, então eu vou falar aqui de um item específico, que é o LTC-420, LTC-4162, ele suporta 35 volts na entrada, ele tem capacidade de corrente de 3.2 amperes, você consegue aí dentro disso trabalhar com diversos tipos de comunicação, inclusive a 2G, e ele trabalha com múltiplas químicas de bateria, ele tem o Power Path, ou seja, ele faz a conexão automática da bateria com o sistema em modo de backup e ele tem telemetria, então ele é bem completo. É importante mencionar que ele vai economizar espaço de PCB, ele vai economizar custo de componentes, aquela questão de quantos componentes tem que ser colocados numa placa para criar uma solução, o custo disso, de compras, e fazer a separação desses componentes, então tudo isso traz benefício também, é importante mencionar isso, ele é bem compacto, e o que é legal nele, além de tudo isso, ele tem MPPT, ou seja, se você está trabalhando com esse item com um painel solar, ele tem essa função que é o Maximum Power Point Tracking, muitos conhecem, outros não, o que isso significa, porque a realidade dos painéis solares é que eles têm impedância, ela modifica ao longo do tempo com a intensidade luminosa, e você quer transferir o máximo de energia desse painel para o CI, para que o CI possa carregar a bateria, e manter tua carga ativa também, então, se o CI puder modificar a impedância dele de entrada de acordo com a variação da impedância, e otimizar isso na curva, é uma coisa que vai de repente diminuir a tua necessidade de ter um painel sobredimensionado, e reduzir o teu custo de painel, e existem várias formas de fazer isso, mas a melhor forma que tem é quando o CI desconecta a carga, faz uma leitura de impedância, reconecta a carga, e continua trabalhando, mas a carga não vai deixar de trabalhar enquanto isso, ele vai desconectar da entrada, e ele vai manter a carga com a bateria nesse momento que ele está fazendo essa leitura de impedância de entrada, e ele faz isso de tempos em tempos, otimizando a operação. Uma outra forma que tem é você pegar um fabricante que tenha uma especificação bem justa nessa variação, e botar um divisor resistivo lá, e fazer essa adequação, só que aí o fabricante que tem essa especificação justa provavelmente vai sair bem caro, então, é uma contrapartida aí, isso é importante ter esse conhecimento. Kit disponível a gente tem também, também está na Mouser, e a gente divide eles, o Part Number, pelo tipo de química da bateria, então, isso é importante saber também que depende da química que você vai utilizar, você tem que ter um CI diferente. e a parte de conexão, o Smart Mesh, é uma solução que a NaloDevice conseguiu com a compra da Linear, então, assim, a gente tem hoje uma realidade de IoT industrial, para os produtos que a gente está promovendo aqui, e o que acontece, a gente tem uma solução que é de menor consumo, ela tem versões com wireless hard, e ele vai ter uma versão com o Six Low Pan também, no futuro, mas o que acontece, aonde que a gente está agindo, por que a gente está mostrando essa solução, essa é uma solução que ela tem no ponto de vista do rádio, não um ambiente doméstico, mas sim um ambiente industrial, um edifício, e quando a gente está falando de uma solução que é 99% confiável, a gente está falando de 3,6, quase 4 dias de tempo que essa solução vai ficar fora do ar durante o ano, para algumas aplicações isso não é aceitável, principalmente as que envolvem segurança, e aí a gente tem uma solução que traz 99,999% de confiabilidade no dado, eu não estou falando de latência, eu estou falando de confiabilidade, então, uma vez que essa rede é constituída, ela vai estar constituída te fornecendo esse dado enquanto ela estiver ligada, isso é muito importante, o dado estar lá na hora que ele precisa estar, e a latência pode ser calculada, mas ela não é o principal foco dessa rede, ela compromete um pouco a latência para a confiabilidade do dado, então, é uma rede diferenciada, é uma rede para aplicações bem específicas, ela é uma rede provada, ela é uma rede robusta, ela é uma rede flexível, e, além de tudo, segura, o que acontece é que ela trabalha em 2.4, mas ela tem o IP dela, vai ser Time Synchronous Channel Hope, que é a parte mais desenvolvida dentro para garantir a confiabilidade do dado, é interessante que todos nós temos conhecimento da tabela de transmissão, então, nós adjacentes que fazem transmissão, eles conseguem dormir, e ele sabe a hora que ele tem que acordar para transmitir o dado de um nó que está adjacente a ele, então, isso é interessante, é uma rede de baixo consumo mesmo, e ela foi feita para funcionar, ou seja, ela pode ser vendida como módulo ou como chipset, o cliente escolhe como ele quer trabalhar com essa rede, e como ele quer comprar, como ele quer desenvolver, e é interessante que no momento que você constituiu ela, ou seja, ligou o dispositivo, ela vai se montar, no momento que ela acendeu o LED verde, ela vai estar funcionando, então, isso é muito legal, é simples, os referências estão todos disponíveis, tanto de módulo quanto de chipset, você pode fazer como bem entender, pode começar no mercado com um e terminar com o outro, por exemplo, e umas das aplicações que a gente fala, aqui no canto direito, tem um módulo no asfalto, e ele está monitorando estacionamento, mas tem uma parte de processo industrial, pressão, leitura de pressão, gás, onde pode haver explosão, não quer que o seu dado deixe chegar num momento desse, data centers e a parte de monitoramento ambiental, que são dados que tem que estar chegando, constantemente, alimentando o sistema para gerar alarmes imediatos. os kits disponíveis, esse aqui é o mais significativo, ele está disponível na Mouser também, e ele simula a rede, você consegue montar a rede, ela vai se constituir automático, você não tem controle sobre como ela se constitui, ela vai se constituir da forma que ela achar mais inteligente para garantir a confiabilidade do dado, e você consegue testar isso direto no teu PC, com o dom ou ali, ou depois você pode desenvolver um roteador para fazer a tua aplicação. basicamente, a gente consegue fazer a demonstração de uma forma rápida, e a rede se constituindo, isso que é bem bacana. Então, eu acho que eu cobri toda a parte que a gente gostaria de apresentar, fico aberto para dúvidas que tiverem, e o e-mail de contato também está na tela, qualquer dúvida adicional pode endereçar por esse e-mail. Obrigado. Excelente, Juliano. Nós agradecemos por uma apresentação bem interessante. Nós tivemos aqui uma pergunta, deixa eu só pegar ela aqui, do Rodrigo. O Robson já deu um direcionamento para ele, mas acho que vale a gente tentar dar uma ajuda aqui. Rodrigo pergunta, hoje tem o medidor IoT com a T-Sense 301, qual modelo se compara a ele? Eu não sei se você conhece a T-Sense, mas... Eu não conheço esse assim de cabeça, eu não consigo te dizer qual é ele. Mas ele foi um monofásico de baixo custo, hoje, da Nalodevices, para monofásico de baixo custo, a gente tem o ADE 7953. Ele vai ser necessário ser calibrado, ele vai ter esse processo, mas ele, hoje, é o nosso monofásico de baixo custo, onde a gente consegue preços bons e uma qualidade do produto da Nalodevices. Então, a gente pode trabalhar com essa opção também e se ele for um polifásico, aí a gente vai ter duas versões. Hoje, a gente trabalharia e talvez tenha o ADE 7878A e talvez o ADE 9000, também o ADE 9078. Isso vai depender muito da topologia do medidor que está sendo utilizado. Perfeito. mas qualquer dúvida, ele pode entrar em contato por esse e-mail, né? Sim, com certeza. Legal. Então, Rodrigo, fica aí. Ele falou que é um trifásico. É um trifásico. Ah, tá. Então, nesse caso, eu acho que dependendo do que ele precisar medir, se for grandeza básica, a gente tem o ADE 7878A, que hoje é o item que a gente tem mais em conta. E o 78880, também, que é um pouquinho mais focado a monitoramento de qualidade de energia. Então, essas seriam as duas opções que a gente teria se ele está utilizando o sensor de corrente magnético, isolado. Se ele está usando o Shunt, daí a gente tem uma família só que é o ADE 7900XX. Mas aí, essa família é bem interessante também. Eu recomendo dar uma olhada, porque ela traz os front-ends todos isolados já e com fonte de alimentação e decimador do SIM e uma delta. Então, isso traz aí uma economia de solução bem grande. Bacana. Excelente. Em relação à pergunta foi essa do Rodrigo, mas acredito que o pessoal deve entrar em contato com vocês para continuar a conversa sobre os itens. e aí a gente recomenda até para pegar os part-numbers certinho. Então, manda um e-mail lá para o BPM. Eles podem ajudar vocês. Eles têm uma experiência de mercado bem interessante. Só um recado aqui, aproveitando. O Juliano também gravou um podcast junto com o Nilton Sebraga, o pessoal lá do Nilton Sebraga. E também tem um artigo técnico lá. Então, continuando aí o assunto. Vou deixar aqui o link para vocês. Então, vocês podem continuar aproveitando do conteúdo. E aí, caso tiverem dúvidas durante essa semana ou posterior, aproveitem o contato do pessoal para vocês esclarecerem as dúvidas de uma forma mais rápida. Acho que é isso. Juliano, algum outro recado você queira deixar em relação às placas de desenvolvimento que você apresentou? assim, a gente tem hoje, muitas vezes a gente recebe perguntas de clientes que já escolheram a solução e já estão implementando elas e tiveram alguma dificuldade técnica. Tudo isso a gente endereça por aqui, a gente consegue direcionar os canais também, então, assim, sempre vai ficar aberto para qualquer pessoa que estiver interessada a bater um papo a gente previamente a seleção de um item é muito importante para o projeto, né? Esse é um dos trabalhos principais que eu faço hoje é a gente estar ajudando o cliente a escolher baseado na nossa tecnologia o que vai trazer de mais benefício do que vai ter na demanda técnica dele também, né? Porque nas entrelinhas de data sheet e aplicação tem muita coisa oculta, né? Então, assim, eu só vou dar um exemplo em relação ao acelerômetro, né? O pessoal usa muito daqueles epóxi para fazer o preenchimento do item com a estrutura mecânica dele, né? E existem casos, assim, que a gente observou que esse epóxi por não conseguir absorver a vibração de uma maneira adequada ele transferia isso para o encapsulamento do acelerômetro e gerar danos, né? Então, a gente tem o conhecimento às vezes da aplicação que pode ajudar o cliente na hora de definir diversas diversos parâmetros e diversos componentes que são críticos aí no momento de estar fazendo o projeto e não ter uma surpresa depois, né? Essa experiência aí ela é muito importante, né? Porque evita aí problemas futuros principalmente em campo, né? O produto vai para campo e manutenção é complicado. Legal, Juliano. Acho que é isso. Então, a gente agradece bastante aí pela sua apresentação foi muito bacana o pessoal aqui falou que acho que você não está vendo o chat mas o André Luiz falou muito rica a apresentação Francisco Márcio falou excelente Juliano, parabéns pela grande apresentação e é isso. Obrigado, obrigado. Foi muito bacana mesmo a gente para quem perdeu aí alguma parte da apresentação ela vai ficar gravada então disponível na própria página lá no embarcados que vocês fizeram a inscrição e aí eu também deixei o link para vocês aproveitarem o podcast que também está muito bacana e o artigo está continuando sobre o mesmo assunto durante a semana e na semana que vem a gente continua com outros assuntos esse evento da Mouser vai durar a semana toda nós abrimos aí com a Analog Device com o pessoal aqui da BPIM tá e foi muito bacana já começamos aí com com o pé direito a gente agradece bastante pelo Juliano por essa apresentação muito rica e é isso pessoal fica aí o canal de comunicação para vocês conversarem com o Juliano e toda a equipe lá para dar suporte para vocês Juliano muito obrigado a você e toda a equipe foi muito bacana e espero aí que a semana renda bastante conteúdo e networking para todos nós tá jóia? Obrigadão mesmo Valeu, obrigado muito obrigado pela atenção Isso aí até mais